Lembra aquele caso do homem que atropelou de propósito uma funcionária, uma empresária? Pois bem, o Ministério Público de Buritama denunciou à Justiça o empresário Isaac Alexandre Pinto, de 43 anos, por ter atropelado de propósito a comerciante Eliane Negrelli, de 44 anos. A gente está revendo esse caso que realmente mobilizou todo o Brasil em cima dessa história. Depois de uma grande discussão dentro do estabelecimento, ele saiu, pegou o carro, voltou, tentou estourar a porta de vidro e, na sequência, prensou a comerciante, como a gente está vendo aí no detalhe. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio doloso quando há a intenção de matar. O Ministério Público também denunciou o empresário por tentar matar o cunhado de Eliane, que aparece também naquelas imagens. Ele só não foi atingido pelo carro por ter conseguido desviar a tempo. Se a Justiça aceitar a denúncia, o empresário se tornará réu nessa ação. Isaac está foragido desde o dia do crime. Muitas vezes já fizemos reportagens sobre o assunto, mas até agora nenhuma informação sobre o paradeiro dele.